O que é que tu quer? O que é que tu quer? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Tá muito feliz Meu Deus do céu Quer mamar? Então vai lá no berço, mamar, vai Vai lá no berço, mamar, vai Vai Então dito Dito aqui pra mamar Dito Dá aqui pra mim, dá Dá uma mamada Dá aqui pra mim, dá, dá pra mim Dá uma mamada pra mim, dá, dá Dá pra mim Não quer dar pra mim? Então mama Tá bom